Resolvi fazer uma exposição relacionada com isso. A venda de uma casa, de um apartamento, vamos dizer, qualquer coisa assim, aonde eu dividiria meu trabalho em como. Então o trabalho foi instalado, a banca está na rua, e essa banca é uma banca que só contém os objetos que eu uso no meu trabalho, que são fascículos, selos, certas revistas, stickers, carrinhos, esses objetos de banca. O artista tem um outro significado do que realmente o artista tem como ser um profissional que faz arte. Não é uma anti-arte, é uma não-arte. É diferente ser anti-arte do que uma não-arte. Eu venho há muito tempo falando sobre isso, escrevendo alguns manifestos, inclusive, que a arte se escreve com letra minúscula, não com letra maiúscula, o A. e batendo um pouco nessa tecla de desmistificar um pouco esse mito artista, porque a sociedade mitifica o artista e quer desmistificar a obra. Esse negócio da morte da arte, a morte da pintura, a morte não sei do quê, nós usamos isso como, talvez a gente use até isso como uma maneira de recriar a arte. Eu tenho um manifesto, que eu adoro fazer manifestos, porque eu acho divertido, no qual eu falo que eu termino com a arte e crio a horte. Não que eu, entende, você pode fazer isso, teoricamente, criar uma outra arte, que eu não sei, vamos dizer que seria uma continuação dessa, mas vamos dizer, como acabar com a arte? Você só acaba com a arte, lógico, criando uma outra coisa no seu lugar. Não, 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 não.